Música Olá gurias e gurizes, tudo bem? Estou com a mesma roupa aqui de algum outro vídeo, mas como sempre o que vale a intenção Eu postei uma foto na fanpage e no blog também E as pessoas pediram muito para eu fazer vídeo, mostrar o cabelo, mostrar como que aplica O kit de esmaia cabelo, ele contém óleo de rícino, contém queratina também E isso tudo no meu cabelo dá um efeito de reconstrução Deixa assim o meu fio mais alinhado, sem frizz Não é uma química, algo tipo escova progressiva Enfim, eu não entendo muito disso, mas não tem química ali Seria um tratamento mesmo, para deixar o cabelo mais alinhadinho com caimento bonito Como eu falei, esse kit me dá um tratamento do fio E eu gosto muito de usar ele antes de fazer algum procedimento, por exemplo Na semana passada eu coloquei uma tintura permanente no cabelo Mas aqui assim, não dá para ver muita diferença não, por conta da luz Mas eu vou colocar uma foto do dia em que eu fiz E aí dois dias antes eu também usei o kit, então meu cabelo ficou super legal E claro né, ele também pode ser usado como pós procedimento, sabe? De reconstrução, de nutrição e de hidratação também, porque ele contém de panthenol O que eu acho mais bacana no kit é o shampoo Porque ele é um shampoo transparente, mas ele é extra hidratante Ele é maravilhoso para limpar profundamente o cabelo Só que deixa o cabelo muito maleável Assim, não deixa o cabelo com aquela textura que parece que vai quebrar Geralmente durante a semana, eu lavo meu cabelo com o shampoo E aplico o condicionador e tá bom Mas aí quando eu tenho um tempinho a mais ou antes de fazer algum procedimento Aí eu faço bem direitinho Eu lavo com o shampoo, lavar uma vez só já tá de bom tamanho E aplico a máscara enluvando, mecha por mecha E no momento em que eu aplico a máscara, o meu cabelo já vai ficando mais lisinho, mais derretidinho Adoro O bom dessa máscara é que ela tem uma pausa de 5 minutos apenas Então eu posso deixar ali 5 minutos que o meu cabelo vai ficar tratadinho Mas claro, quando eu uso a máscara, geralmente eu deixo 15, 20 minutos, meia hora Deixo ali nos cabelos e depois retiro com muita água E condiciono os cabelos e está pronto O efeito sempre é melhor, mais visível Quando é finalizado com secador, com chapinha Para ativar mesmo ali o tratamento que o cabelo recebeu Eu não sou muito amiga dos dois, então eu deixo secar naturalmente mesmo Eu até acho que esse efeito de cabelo mais encorpado, de fio mais firme É resultado do óleo de ricin, né? Que contém em todos os produtos do kit Olha gente, que cabelo Eu vou deixar o link aqui na descrição do post que eu fiz Sobre o kit de desmaiar cabelo Para quem tem interesse de entrar lá Ou de fazer alguma perguntinha Então o vídeo foi esse E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a todas as pessoas que pediram para eu fazer esse vídeo Um beijo para vocês e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo